Olá, muito bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 10 horas e 44 minutos. Estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Hoje vai ter música no nosso programa, viu? A gente vai tentar trazer informações pra você sempre, todos os dias. Mas a sexta é aquele dia que a gente dá aquela aliviada nas notícias. Fala sobre o assunto sério que está acontecendo na cidade, os nossos destaques de polícia. Mas traz pra você música, traz pra você o nosso quadro Candiru. Ou seja, vai ter coisa boa no programa, como todos os dias e hoje com aquela diversão que você está acostumado. No programa de hoje a gente segue com as nossas entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Você que tem do outro lado tem acompanhado que nós já entrevistamos dois candidatos. E hoje, de acordo com a lista, segue o terceiro convidado que entra hoje no nosso estúdio, senta na nossa sala pra poder conversar sobre as propostas pro Senado Federal. Você que tem do outro lado vai poder acompanhar todos esses candidatos aqui na sala do nosso programa da comunidade, porque você sabe que a gente sempre tem que trazer informações pra você, propostas, ideias. É a TV em Tempo nas eleições 2018. E hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o candidato Rondinelli Fonseca do PSOL. Ele que é jornalista, graduado na área de jornalismo e também é pastor evangelista. A gente vai conversar com ele sobre as propostas, sobre as ideias, sobre tudo que ele tem pra falar pra gente sobre o Senado Federal. Um bom dia pro senhor, candidato. Um bom dia pra você e a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui e apresentar as propostas pros nossos irmãos amazonenses, pra que eles possam, de fato, verificar o que temos, o que está sendo oferecido pra eles, com termos de emprego, renda e até mesmo na área agrícola, enfim. Tudo estará sendo exposto nesse momento. Você que tem do outro lado, a gente rememora aqui quais são as regras das nossas entrevistas. Nós temos um cronômetro bem de frente aqui pro candidato, onde ele pode acompanhar os 15 minutos que todos estão tendo aqui na sala do nosso programa da comunidade. E no canto da tela você também vai conferir esse tempo. A gente sempre conversa com o candidato que ele vai ponderando o tempo, a gente faz as perguntas e eu vou fazer algumas intervenções, mas sempre dentro do tempo que o senhor tem pra poder conversar. E eu estava dizendo aqui, vou repetir pra ele, que eu vou tentar ser mais breve nas perguntas pra o senhor poder ter muito tempo pra poder discutir aqui sobre todos os seus projetos. O nosso cronômetro tá ali, a gente parte pra primeira pergunta, onde a gente vai perguntar sobre saúde pública. Segundo a sua assessoria, o senhor chegou a informar pra gente que o senhor tem um projeto de lei pra construção de um hospital de referência para atendimento de média e alta complexidade pra populações com mais de 8 mil, pra município do interior que tem a população de mais de 80 mil pessoas. Como é que o senhor vai providenciar isso? Como é que o senhor vai fazer isso? É uma satisfação poder apresentar uma proposta única, exclusiva da minha parte, pelo fato de nós termos analisado no cenário brasileiro, principalmente as regiões norte e nordeste do país, vem sofrendo. Isso é uma metástase que chegou no país, que vem se acumulando, causando um dano irreparável na questão da saúde. E eu acredito que você do interior, por meio dessa proposta, que alcançará Coari, Manacapuru, Parintins e Itacoatiara. São polos principais do eixo da região norte que estarão sendo implementados por meio desse PL pra que sejam construídos hospitais de média e alta complexidade com anexo, viu, Márcio? Pra atendimento com pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Eu me preocupo muito porque eu sou um paciente que vai à procura de medicamentos nos hospitais, minha filha também vai à procura de medicamentos e nós encontramos uma certa dificuldade quando nós nos deparamos pra entrarmos, conseguirmos uma ficha pra sermos atendidos. E eu me preocupo muito com aquelas pessoas que estão em outra localidade do Estado. Por exemplo, quem vende Itacoatiara pra Manaus é um sofrimento. Além da estrada estar totalmente esburacada, coloca sua vida em risco e até mesmo chegando em Manaus não dá pra conseguir uma ficha no 28 de agosto, no João Lúcio ou no Platão. E isso, eu quero solucionar esse problema desafogando aqui a questão da saúde na capital, onde eles possam se tornar um polo principal no atendimento a essas localidades que vivem no entorno. Na região metropolitana da capital, né, que o senhor se refere. Sim. Uma das suas propostas também é fortalecer o setor de biotecnologia e explorar a nossa flora, né, tentar trazer aí várias soluções de medicamentos e atender a própria população. E isso também é um objeto pro senhor de geração de emprego e renda? Também. A grande prova é disso de que nós temos visto a expansão da área de farmácias aqui na capital. Então nós percebemos que há um mercado a ser explorado e eu compreendo que diante dessas inovações tecnológicas nós venhamos a aprimorar e até mesmo ampliar a questão do emprego na capital. Eu acredito plenamente que por meio desse avanço da biotecnologia e essa exploração, perceba que recentemente saiu uma divulgação numa ciência, numa revista de ciência, informando de que encontraram aqui na região norte do país, especificamente no Amazonas, um cipó que através da sua essência passou por modificações por meio da biotecnologia e alcançou um resultado positivo contra o Alzheimer. Os Estados Unidos já pegou isso daí e patenteou. Eu não quero com que isso venha a continuar acontecendo. Eu quero que os investimentos cheguem aqui na capital, a exemplo de uma empresa que se instalou ali em Silves, onde eu estive presente, que até mesmo pesquisador não é daqui do nosso estado. É lamentável se explorar o que temos de essencial e levar para fora, sem mesmo contratar um profissional da área para que possa fazer a manipulação e orientar desde o seu início até a conclusão por meio de que eles fazem cosméticos e tudo mais. Eu quero com que isso acabe e que seja contratado aqui pessoas que trabalham e morem aqui. O senhor é contra esse intercâmbio de informações? O senhor acha que isso não é... A gente não pode trocar essas informações com pessoas de outras nacionalidades? Ou o senhor quer manter pessoas de todas as nacionalidades com a preponderância dos nossos amazonenses? Eu quero simplesmente reconhecer o trabalho dessa pessoa que é amazonense. Eu quero fazer com que ela venha ter esse reconhecimento, onde as pessoas possam olhar e dizer, eu conheço um pesquisador do Amazonas. Eu quero reconhecer essas pessoas. Quer prestigiar, né? Prestigiar também. O senhor também está defendendo um projeto de lei para a construção de farmácias populares e que, consequentemente, essas farmácias populares são para atender as pessoas de baixa renda. Como é que o senhor vai fazer para distribuir isso, tanto na capital quanto no interior do estado? Que é a população mais sofrida? Nós já temos empresas que fazem esse tipo de amostra gratuita. Eles fazem a entrega desse medicamento, onde pode ser experimental, eles fazem essa distribuição. Conheço revendedores aqui que estão dispostos a investir nessa área. Eles estão doando e fazendo com que a população, nas áreas norte, leste e oeste da cidade, possam ter acesso direto a essas farmácias e estarão aí disponibilizando medicamentos de acesso gratuito de uma maneira tão viável que, às vezes, você que está em casa não tem o dinheiro para comprar um pão, muito menos um medicamento. Eu acredito que você possa ter essa oportunidade por meio dessa proposta que eu irei apresentar para as empresas do setor fármaco. O senhor tem um projeto de lei, já que a gente está falando ainda de saúde, falamos aqui um pouquinho de geração de emprego e renda, mas a gente acabou voltando para o assunto de farmácia. O senhor tem um projeto, o senhor está defendendo um projeto de lei para a criação de centros de reabilitação para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O senhor mencionou isso quando o senhor começou a falar sobre saúde. Como é que serão esses centros? Nós encontramos, eu tenho uma parceria com amigos fisioterapeutas, inclusive nós tentamos instalar um no Jorge Teixeira, não foi possível, infelizmente. Houve alguns entraves pelo fato de não fazermos ainda a questão política de fato dentro daquilo que tange a regra, que é um parlamentar, alguém que esteja representando a população de modo geral. Nós tentamos implementar na região leste da cidade, infelizmente não foi possível. Mas eu percebo que no cenário que nós temos hoje de 750 mil pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida ou deficiência, elas possam ser contempladas através de iniciativas como essa, por meio dessas cooperativas para que possamos disponibilizar a essas pessoas o acesso. Eu me preocupo muito, Márcia, com relação ao deslocamento de pessoas que saem dos seus bairros e aí o transporte não consegue conduzir porque ou perdeu ou chuva e só pelo fato de você com uma criança numa cadeira de rodas colocar num transporte coletivo já é um massacre. Isso é triste e eu acompanho essa realidade de fato dentro das comunidades, porque eu vivo lá, moro lá e convivo com certas pessoas que passam por essas dificuldades. Então, além de criar esses centros de reabilitação, o senhor precisa também pensar na acessibilidade da cidade, transformar a cidade em uma cidade com acessibilidade. Nossas calçadas não ajudam e o senhor acabou de mencionar também o transporte público. Os seus projetos englobam todos esses segmentos? Nós temos exatamente essa questão. Me preocupo muito. Eu tenho um trabalho social pelo qual faço leituras para pessoas com deficiência visual. desde muito tempo e eu não estou chegando simplesmente agora para oferecer essas alternativas. Eu já trabalho com elas acompanhando suas dificuldades e percebo de que elas clamam por iniciativas como essa. E quero me somar a essas pessoas que não têm sequer a oportunidade de fazer esse tipo de deslocamento para chegar em um determinado ponto para levar o seu paciente, o seu familiar para ser tratado. Eu quero possibilitar esse acesso fazendo um reordenamento nacional. Um reordenamento nacional para que sejam reimplantadas aí calçadas, para que essas estruturas, centros públicos possam atender a pessoa com mobilidade reduzida. Vamos falar de segurança. Uma das suas propostas é a criação da polícia de fronteira, com o objetivo de coibir essencialmente o nosso maior problema, que é o tráfico internacional de entorpecentes. O senhor prevê uma criação de uma polícia de fronteira. Não seria mais viável fortalecer o Exército, que justamente tem essa obrigação de garantir a autonomia, a soberania da nação e a Polícia Federal? Poderia. Entretanto, o que eu quero propor é com que as pessoas possam, de fato, compreender de que há algo específico para tal. E combater essas fronteiras é fundamental com relação a isso. As armas entram, já estive em regiões que isso acontece, de fato, onde a polícia, o Exército está lá, que não há uma abordagem ostensiva. Eu já estive nessas regiões. E me preocupa muito. É mais fácil você ser abordado, por exemplo, quando você entra na Venezuela pelo Exército Bolivariano, do que você saindo daqui para lá e eles te fazerem uma abordagem. Por quê? Porque eu faço deslocamento de pessoas e levo para outros países para fazerem compras. E o que me preocupa, por isso, especificamente, estou direcionando para que haja aí ou se crie uma polícia relacionada a essa questão da fronteira. Mas o senhor, se o senhor fortalecesse mais a questão da Polícia Federal e a Polícia do Exército, o senhor não entende que essa falta de fiscalização seria a falta de verbas, de recursos para essas polícias? Ano passado... Ou haveria um treinamento específico só para essa polícia de fronteira? Exatamente, o que eu iria esclarecer. Ano passado, houve uma redução e a grande prova disso é que as rodovias foram retiradas dos policiais que estavam fazendo essas abordagens. O que me preocupa, quando eu retiro, eu amplio e dou mais espaço para que o narcotráfico possa imperar. O senhor tem duas propostas. A primeira proposta, que é transformar em crime hediondo o condutor embriagado que atropela e mata uma pessoa. E também tirar algumas benesses que o homem agressor contra as mulheres ainda tem como, por exemplo, transformar a pena dele em penas administrativas, como cesta básica e fazer atividades na comunidade. Por que o senhor faz parte dos seus projetos esses dois endurecimentos de pena? Me preocupa muito devido ao crescimento de mulheres agredidas, até mesmo assassinadas. Eu não quero com que isso alcance a minha família e não quero mais com que você que está em casa seja alcançado por isso. Talvez aquela questão anteriormente mencionada em briga de casal não se mete a colher, de marido e mulher não se mete a colher, isso deve acabar. O fato é que nós estamos diante de um novo momento, tanto as questões humanas hoje no país, que precisamos acabar de fato. E aí eu vou ter que entrar com uma ação para que isso possa acontecer tornando mais duro, acabando com as penas alternativas, como pagar cesta básica, porque eu não acredito que um soco possa ser substituído por uma cesta básica. Eu quero acabar de fato, porque uma mulher nós não precisamos bater ou simplesmente achacá-la. Nós queremos fazer com que ela venha a ser reconhecida na sua sensibilidade e compreender que é um grande potencial no país. Vamos falar da BR-319. Como é que o senhor vai viabilizar esse reparo nos 700 quilômetros da BR-319, que nunca ninguém consegue resolver? Olha, essa é uma boa pergunta, até porque há um ministro aí que está se posicionando como senador e usa isso como um mote de campanha. Eu estou vindo pela primeira vez, estou apresentando, para que possa de fato conversar e saber que caixa preta é essa, se há interesses do setor privado ou se há uma falta de interesse política. Porque se eu fosse o ministro naquela época, então estaria asfaltada, porque eu já fiz esse trajeto de Manaus para Porto Velho e ficamos atolados em boa parte daquela região por falta de atendimento, até mesmo porque o caminhão quebrou. E nós estávamos com a nossa mudança em cima e lamentavelmente passamos quase 20 dias naquele trajeto. Por mim, estaria sido pavimentada. Ela já está aberta. Nós não estamos querendo abrir mais nada. Ela já existe desde 72 e está ali. Pessoas moram ali. Precisam ser respeitadas diante das suas condições que aguardam a providência do poder público. Uma das suas propostas também, a gente tem dois minutinhos, é aumentar a licença paternidade para servidores públicos. Somente para servidores públicos, não para iniciativa privada? Olha, eu acredito que isso daí deve ser analisado. Até porque há alguns entraves com relação à iniciativa privada e eu quero favorecer de fato, porque a questão, vamos supor, um policial, ele está ali e tem direito a 15 dias. Aquela proximidade dele pode causar um distanciamento com relação às emoções da criança e me preocupa muito até mesmo no atendimento a dar um suporte para a mãe. Então, eu espero que, por meio dessa iniciativa, eu possa alcançar e favorecer a esses homens que estão numa luta árdua, travada contra essa insegurança instaurada aqui no nosso estado. Educação, quais são suas propostas para educação e conclusão do ensino superior para quem é da baixa renda? Olha, eu quero esclarecer que eu tenho uma proposta, a universalização do ensino básico de educação no nosso país, porque nós temos uma discrepância. Poucas pessoas sabem, mas aqueles que estão na região norte, quando fazem o seu deslocamento para a região sudeste do país, por exemplo, se a criança está na sétima série aqui, quando chega na região sudeste, ela é obrigada automaticamente a voltar a uma série. Então, isso me preocupa, porque existem pessoas com tamanho potencial intelectual que fazem deslocamento, são contratados, têm profissionais de diversas áreas e quando chegam em outra região, sofrem com isso. Poucas pessoas sabem, mas a minha filha passou por isso. Eu não quero com que outras pessoas venham encontrar essa dificuldade. E eu quero criar esse mecanismo para dar um entrave nesse ponto e universalizar a questão da educação básica no país. Uma das suas propostas também é a manutenção da Zona Franca, porque o senhor está solicitando, o senhor tem como ideia, instalar no Polo Industrial de Manaus a fabricação de videogames. Como o senhor vai fortalecer a Zona Franca e puxar essa fabricação de videogames aqui para a nossa Zona Franca? Muito obrigado pela pergunta e até mesmo vou dizer. Esse é o mercado que ocupa o segundo lugar da América Latina. o de jogos. Então nós temos aí 75 milhões de pessoas que jogam videogames. São usuários em grande potencial. Quase 109 bilhões de euros, aliás, de dólares, são investidos nessa área. Eu quero trazer por meio dessa conversa com empresários para que possam instalar aqui a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, está investindo diretamente um milhão nessas empresas que estão desenvolvendo jogos, até mesmo trabalhando nessa área. Portanto, eu quero fortalecer trazendo para esse mercado amazonense e ampliando emprego e renda. Creio plenamente nessa condição. 15 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente recebe hoje aqui nos nossos estúdios o candidato ao Senado, Rondinelli Fonseca, do PSOL. E ele vai ter agora um minuto para fazer as considerações finais. Depois desses 15 minutos que a gente conversou, só tem um minuto para fazer suas considerações finais. cronômetro na tela, fique à vontade. Bem, aí estão algumas das minhas propostas. Você pode visualizar, visitar a minha página, Rondinelli Fonseca. Sou novo e seria redundante eu falar a respeito dessas propostas. Mas é necessário você compreender. E aqui está um homem amazonense, um manauara da gema, que não está envolvido na Operação Lava Jato, diante desses três que aí estão. Eu estou me posicionando como uma questão nova para você, como uma opção, uma alternativa, para que de fato você compreenda que há solução para o nosso país. E podem acontecer por meio dessa situação. Eu estou aí colocando à sua disposição alternativas, projetos bons que podem gerar emprego, na área de saúde, na área da construção civil. Visite a minha página. Estou à sua disposição, me colocando para atender a sua vida e a nossa do povo amazonense. Conto com o seu voto, Rondinelli 508, para Senado Federal. Muito obrigada, candidato. São 11 horas e 10 minutos. Muito obrigada por ter vindo hoje, conversado conosco sobre todas as suas propostas, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado aos telespectadores. E vamos continuando esse processo democrático. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, na segunda-feira, a gente recebe mais um candidato, é o candidato Luiz Fernando do PSOL, e que vem aqui nos nossos estúdios também para conversar conosco sobre propostas, ideias, e para que você que está aí do outro lado possa escolher com consciência e sabedoria o seu candidato. Luiz Fernando do PSOL, na próxima segunda-feira. Mas agora você que tem do outro lado, a gente falou muito do interior, e a denúncia de hoje na nossa comunidade, no nosso programa da comunidade, vem do município de Manacapuru. Os moradores de Manacapuru reclamam que a atual administração da cidade não administra nada, e que a terra das cirandas está virando a terra dos buracos. O homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, foi até lá e conta pra gente essa história. Quem pensa em ir à cidade de Manacapuru, a recepção é feita assim. As dificuldades começam na estrada, que liga Manaus a Manacapuru, a Manoel Urbano. E aqui o motorista enfrenta muitos buracos, no sentido Manaus-Manacapuru. Bem próximo de Manacapuru, o motorista tem que desviar, praticamente pegando o outro lado da pista. Isso pode ocasionar um acidente e pode ser fatal. Segundo informações, cinco pessoas só este ano já morreram aqui na rodovia Manoel Urbano devido aos buracos. Os motoristas reclamam. É um perigo constante pra todos nós, principalmente pra mim, que estou vindo agora pela primeira vez, não conheço bem a via. Mas isso aí é um perigo muito grande pra qualquer um que trafega aqui diariamente, como a gente vê, vem um ônibus aí agora, faz um pouquinho aí. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Então, tipo, ainda mais pra quem não conhece a estrada, tem que redobrar o cuidado, né? Muito buraco aí. A gente vê que pra tirar do buraco, né, é um perigo, né? Corre até o risco de vida, né? Então a gente tem que andar devagar, né? Manaacapuru é conhecida como a terra da juta, princesinha dos solimões e terra da ciranda. A cidade tem 96 mil habitantes. A principal economia é a pecuária. Mas não tem tido muita festa por aqui, não. A população está revoltada. Segundo os moradores, a atual administração municipal não tem cumprido com os trabalhos. As ruas estão cheias de buracos. E não é só isso. Aqui no bairro da Liberdade, a lama tomou conta dos bueiros. E quem tem feito o trabalho por aqui tem sido os moradores. Seu Zacarias já tem 83 anos e disse que já procurou ajuda várias vezes e nada. Manaacapuru tá acabando. Nós não vimos nada, nada, até aí o pessoal, tudo o que pode falar é o que eu tô falando também. Fui três vezes de lá pra vir a gente ter esse moíro que tá perto da minha casa. Tô vendo hora e momento as casas com ele, né. Aí mandava eu vir na frente que eles vinham com a máquina atrás, chegava aqui, ficava aqui mesmo e ninguém aparecia. Rapaz, eu acho que... Eu acho que é o seguinte. Esses governantes, eles pegam o dinheiro, né, e ficam, né, ficam escozando em outra coisa e não fazem o que é pra fazer, né. No dia que você precisou da gente, nós elegemos você e aí você já tá... Você já tá lá em cima e nós estamos aqui. No caso do seu Antônio, a situação ainda complica mais ainda. Ele é cadeirante e do alto dos seus 88 anos, que deveriam ser de descanso, diz que tem tido dificuldades de andar pelas ruas por causa dos buracos. É, a rua fica toda assim cheia de buracos, a gente fez coisa. Mas a gente pode andar só se for com o outro empurrando que é coladizando os buracos. Além dos buracos, outro problema é a falta de coleta de lixo. A imagem da cidade é essa. Lixo pra todo lado, o que pode trazer doenças para quem mora perto das lixeiras a céu aberto. Durante a reportagem, encontramos este aposentado de 70 anos, seu Sebastião. Ele é ex-marinheiro e falou da orla da cidade, que também não escapou da má administração feita pelo atual prefeito Betanael D'Ângelo. A obra da orla, eu acho que ela foi precipitada. Sabe por quê? Porque o trabalho que eles fizeram, quebraram tudo para fazer tudo do mesmo jeito. E não tinha precisão, era só fazer um recapeamento, né, nisso aí. E aí, tá aí, começaram e não terminaram, né? A obra custou aos cofres públicos R$ 1.253.800,91. De acordo com a placa? O início foi dia 9 de outubro de 2017 e seria entregue em 9 de janeiro de 2018. Nós já estamos em setembro e até agora nada aconteceu. A orla de Manacapuru continua parada. Nossa equipe foi até a prefeitura ouvir o prefeito. Mas a informação que tivemos dos funcionários que não quiseram gravar a entrevista foi que ele não aparece aqui há uma semana. Pelo visto, a terra das cirandas pode ser também chamada de terra de ninguém, onde o povo fica a mercer da própria sorte. Uma tristeza isso, né? Região metropolitana, bem aqui, pertinho, olha. Não era para estar desse jeito, não. A gente também tentou falar com a empresa de limpeza pública que presta o serviço de limpeza pública no município, mas não obtivemos resposta até o momento. Se até o final do programa que acaba 12 horas alguém responder, a gente dá a nota e responde para você que tem do outro lado. Vamos para o rápido intervalo? São 11 horas e 9 minutos. Daqui a pouco no nosso programa da comunidade nesta sexta-feira vai ter música. Fica ligado que o Forró Delivery está aqui esquentando os instrumentos e daqui a pouco a gente tem música para você que tem do outro lado. Vamos rapidinho, daqui a pouco a gente volta. E aí